Novembro de 2017, Mafuilod na Zâmbia. O hotel está na época mais movimentada, mas nem todos os hóspedes fizeram reserva. Esse vídeo é sensacional, é fenomenal, é incrível. Nós temos o maior mamífero terrestre do mundo, o elefante africano, passando pelo saguão de um hotel. São imagens realmente incríveis. Tem que ter um motivo para os elefantes estarem passando por esse hotel. Sabiam exatamente para onde estavam indo. Estavam indo para uma mangueira. Segundo os funcionários do hotel, esta manada de elefantes selvagens aparece todos os anos na época em que a fruta fica perfeitamente madura. Os proprietários construíram o hotel ao redor da mangueira, sem saber que era um dos locais onde os elefantes mais gostavam de se alimentar. Ah, o filhote! Ele só tem algumas semanas. Oi, pequenininho! Isso, depois do almoço. Foi uma overdose de açúcar. Todos nós passamos por isso, não é? Esses elefantes africanos que encontraram essa mangueira específica são mesmo impressionantes. Quando percebemos que o território deles é enorme, com até nove mil quilômetros quadrados. Isso é equivalente a 180 cidades de Manhattan ou ao tamanho de Connecticut. Tente você encontrar uma mangueira nessa área. Como esses elefantes sabem quando as mangas estão prontas para comer? E como encontram o caminho de volta em uma região tão imensa ano após ano? Uma teoria fala dos sinais visuais. Poderiam estar usando pontos de referência e sinais geográficos específicos que os ajudassem a criar uma imagem do ambiente para eles voltarem aqui? Acredita-se que os elefantes têm passado por aqui há mais de 25 anos, muito antes de o hotel sequer existir. Portanto, é possível que a manada esteja usando características da paisagem para encontrar o caminho de volta? Na Zâmbia, uma manada de elefantes visita o mesmo hotel todos os anos para degustar as mangas do jardim. Parece que eles contam com a memória para chegar aqui. Mas isso não explica como cronometram sua chegada para coincidir com o amadurecimento da fruta. Os cientistas descobriram que os elefantes têm um olfato mais aguçado do que qualquer mamífero. Será que é assim que eles sabem que as mangas estão prontas para comer, mesmo estando a quilômetros de distância? Melissa preparou um teste para demonstrar a capacidade surpreendente de um elefante de distinguir entre tipos de alimentos apenas pelo cheiro. Aqui a gente tem erva de passarinho. É uma das espécies de plantas que os elefantes africanos mais gostam. E hoje vamos usar essa como a planta favorita nesse teste de odor. Para realizar o teste, ela precisa de um equipamento de ponta. Bom, a gente tem aqui dois baldes de plástico. O que a gente fez foi esconder um pouco da planta no fundo, colocando essa divisória aqui em cima. Então, qualquer decisão que tomarem vai ser baseada no odor exalado por esses furinhos aqui. Muito bem, tudo pronto? Melissa escolheu um alimento que os elefantes adoram. E um que eles não gostam. Mas em cada caso, ela usa uma pequena amostra. O elefante é instruído a cheirar os dois baldes e depois fazer sua escolha. Agora? Pronto, cheira. Isso. Já pode? Chan, escolha. Escolha. Pronto, pode dar para ela. Ele escolheu esse. Legal. Ótimo. O incrível foi que ela foi capaz de distinguir a diferença entre as duas espécies de plantas apenas pelo cheiro. E ela conseguiu fazer isso com apenas uma porção bem pequena das plantas. Outro recurso importante de que os elefantes precisam é a água. E eles podem usar o sentido do olfato para encontrá-la. Embora a água seja inodora, os elefantes podem farejar sinais de água, substâncias químicas, bactérias, algas e plantas também. E como o elefante tem um nariz muito bom, ele pode sentir o cheiro da água mesmo que ela esteja fora de vista. Os elefantes conseguem fazer isso porque eles podem posicionar a tromba contra o vento e farejar coisas que estão bem longe dali. Essa é a peça que faltava no quebra-cabeça. Quando os elefantes sentem o cheiro elevado pelo vento, eles sabem que as mangas estão prontas para comer. Mesmo que estejam a quilômetros do hotel naquele momento. Esses elefantes usam o olfato aguçado que eles têm e combinam isso com sua ótima memória. Para saber exatamente para onde ir e quando as mangas estão maduras. Esses elefantes que adoram frutas doces tiveram sorte. Com uma memória invejável e um olfato aguçado, sabem que são as mangas de Mafui sem dúvida. Isso prova que os elefantes fazem várias tarefas ao mesmo tempo. Aplausos Aplausos Obrigado.